Meu nome do Sul, Espírito Santo, 20 de junho de 2022, vereador de chegar aqui, tô aqui com o meu amigo Luiz, ó, é dono do Black Show, não quebrou, né Luiz? Você não quebrou no primeiro lockdown, né? É baixado aí pelo nosso governador, Casa Grande. Mas eu soube, meu amigo Luiz, que o uso de máscara já tá sendo usado aí nas escolas, né? Recomendado pelo governador, Casa Grande. Inclusive, eu fui na Câmara Municipal agora, eles já têm a determinação lá, e a partir de amanhã, pra entrar dentro da Câmara Municipal, eu tenho que fazer uso de máscara. Você acha que não vai vir, não, o lockdown, versão 2 aqui? Olha, se vier, se vier, infelizmente vai quebrar muita gente, dessa vez mesmo, vai quebrar mesmo. Não há necessidade disso não. O Casa Grande, fica ligado aí, nada do lockdown não, hein? Presta atenção, hein?